E um caminhão, um caminhão carregado com canos de PVC tombou ontem de manhã na rodovia Fernão Dias em Carmo da Cachoeira. Ó, pessoas que passavam pelo local saquearam parte da carga. Ô, meu Deus do céu. Nesse vídeo aí, um caminhoneiro registrou o furto e se revoltou com a ação. Olha esse aí, olha. Olha, só passando, ó, pô, pô, por favor, cara. Veja que ele não para o veículo e passa por cima dos canos para atrapalhar os saqueadores. Comigo é assim, bonita. Olha aí, passou em cima dos cantos para atrapalhar o povo. Estava saqueando. Segundo a empresa que administra a rodovia, parte da pista ficou interditada e houve congestionamento. Nós entramos em contato com o corpo de bombeiros que informou que não foram chamados para atender o acidente. Nós tentamos falar também com a Polícia Rodoviária Federal que não retornou às nossas ligações. Tá aí, ó. Olha lá, pô. Sai da frente, o caminhão está passando. Acabou passando em cima dos canos.